E aí Malenius, tudo beleza? Vamos lá galera, mais uma dica da Braba agora, hein? Eu vou estar ensinando vocês a estar coletando algumas das pedras de porjas sombrias, dracônicas, tá? Aquelas umas que basta a gente chegar no local e pegar, que tá bem mais fácil aí. Uma ou outra a gente vai ter que matar algum inimigo aí, mas é mais tranquilo, tá? Mas pelo menos aí a gente não tem que estar fazendo nenhuma quest, nem nada, tá? A primeira que eu vou levar vocês aqui é na Lendel, capital das cinzas, né? Vocês sabem que pra Lendel ficar dessa forma aqui, vocês tem que estar enfrentando Maliketh, né? Essa altura do campeonato aí não é spoiler pra ninguém, tá? E partindo daqui, é só seguir em frente e fazer o caminho que eu vou mostrar pra vocês. Vou levar vocês até a primeira pedra. E a gente tem que tomar cuidado lá que lá tem uma cárbola, tá galera? Cara, inclusive na hora que eu tava correndo pra pedra, eu não me toquei e ela me pegou pelas costas, cara. Só que agora ela não vai ter esse gostinho não, tá? Porque agora eu tô ligeiro. Tá tentando fazer o vídeo aqui o mais rápido possível, né? Eu não queria nem enfrentar ela pra não demorar muito. Mas eu acho que não vai ter outra forma. Acho que eu vou ter que matar ela. Pelo menos aí ela me viu, tá? Então é só você estar vindo aqui, né? Vai subir aqui na asa do dragãozão aí, que eu não sei como é que esse cara perdeu pra nenhum Lorde daqui, cara. Eu não sei como, né? Eu parei ter derrotado todo mundo ao tamanho desse bicho. Mas se não fosse assim, Elden Ring não existia. Vamos lá. Vamos subir as escadas aqui. Vai ter uma janelinha. Vocês podem estar pulando aqui, ó. E a gárgula tá lá, né? Ela já me viu de novo. Só que agora eu não vou dar gostinho pra ela não, galera. Agora ela vai se ferrar, cara. Vou enfrentar ela aqui. Ui, cara. Onde que ela me acertou? Ah, bicha sem vergonha. Se liga, hein? Se liga que agora você vai tomar na tarraqueta, velho. Porque a nossa build aqui é muito da brava. Você vai se lascar agora. Não vai pegar mais de surpresa, mas de jeito nenhum. Não vai mesmo. Tchau. Morre. Então você já viu que tem um inimigo aqui protegendo, né? A bendita da pedra, tá, galera? Mas vale muito a pena vir aqui. Porque aí tem pra deixar a arma no máximo, tá? Então aqui tá a primeira pedra de forja dracônica sombria, né? Muito boa. Onde a gente vai enfrentar aí nada mais nada menos que o MOG, né? Pra gente tá acessando a DLC. É bem tranquilo. Eu recomendo se você tiver uma arma aí com dano em área, tá? Vai facilitar muito você estar pegando essa pedra, beleza? Vou colocar aqui a espada salgada da relíquia, né? Já que eu matei o último boss. E é bem tranquilo, tá, galera? Partindo dessa graça aqui, então. Vocês vão fazer esse caminho. Vamos ignorar todo mundo. E só subir, galera. Não tem erro, tá? E pra vocês chegarem nessa área aqui, vocês têm que estar fazendo aí a quest do Varré, né? Ou tá acessando depois pela área de gelo através de um portal. Tem dois locais pra vocês estar chegando nessa área aqui. Acho que esse bicho não vai deixar eu passar, né? Deixa eu ver se dá pra pular aqui agora. Deu? Ó, vocês viram que aqui, né? A arma é muito boa por causa disso, né? Ela causa aí dano em área. É muito mais prático a gente estar enfrentando os inimigos aqui, tá? Deixa eu colocar a lanterna aqui pra vocês verem, porque aqui é uma área bem escura, galera. Aí não vai ficar legal aqui. Se vocês não verem a área, né? Tomem cuidado aqui dentro aqui. Aqui também tem uns inimigos bem brutos, tá? Primeiramente a gente vai seguir reto. Aí nós vamos pra direita. E vamos seguir em frente aqui, ó. Então cuidado com o inimigo aí. Ele já tá na minha cola, né? E a gente tem que sair aqui fora, galera. Aquela primeira graça que eu mostrei pra vocês, galera, É a graça, né, que vocês praticamente chegam aqui, tá? Por isso que eu vim de lá de baixo. Mas a próxima, o ponto de vocês aqui, ó. Ponto central do mausoléu da dinastia. Se você quiser partir daqui, é o ponto mais rápido, tá? Porque praticamente a pedra tá aqui do lado. E o que a gente tem que fazer aqui é bem simples, né? Vamos tomar o nosso suquinho aqui. A gente fica um pouquinho mais forte. E vamos limpar a área, galera. É isso que nós vamos fazer aqui pra gente pegar a pedra, tá? Por isso que se você tiver uma arma que causa dano em área, Vai facilitar a vida de vocês. Senão vocês vão ter que matar um por um aí desses caboclos, né? E vai dar mais trabalho. Agora fazendo isso aqui, né? Vocês vão sofrer menos, vamos dizer assim, no jogo. Inclusive tem uns inimigos bravos aqui, né? E a próxima pedra tá no baúzinho aqui. Só de pegar e pegar. Então essa foi a segunda pedrinha aí. De boa, vai tá deixando a arma aí no mais 10. A terceira pedra, galera. Vocês já vão ter que ter liberado aqui, né? Farão Azura, tá? Pra vocês poderem tá conseguindo aí. E aí vocês vão partir aqui do terraço do Templo do Dragão. E vão fazer esse caminho aqui. Pra gente pegar aqui mais uma pedra de forja dracônica sombria, tá? Então é muito bom aí pra gente tá deixando as armas aí da DLC no máximo, né, cara? Então vai ser bem da hora. Cuidado que aqui é uma área bem complicada, né? Cheio de raio aí devido àquele bendito, àquele dragão lá na frente. Tem esses pássaros malditos aqui também. Então fiquem ligeiros aí, tá? E a nossa pedra tá justamente atrás desse dragão, galera. Tomem cuidado aí. Vocês podem ir direto lá no templo atrás dele. E tá pegando, tá? Então essa aqui foi a nossa terceira pedra de forja dracônica sombria. Pra gente conseguir pegar a quarta pedra de forja dracônica sombria, galera, a gente vai ter que liberar a área secreta de gelo. Partir aqui do campo de neve consagrado. E vir mais ou menos aqui no meio do riozinho, tá? A gente vai sofrer uma invasão. E derrotando o invasor, a gente consegue aí tá pegando a pedra, né? Deixa eu voltar aqui a minha lança, né? Minha lança não, meu cajado, na verdade. Tirei a tocha aí que eu levei vocês lá no brevo, né? Mas é tranquilo, tá? É só matar o invasor aqui que não tem erro. A partir do momento aí que parecer que vocês estão sendo invadidos, né? Vocês podem usar os buffs aí pra melhorar o dano aí do seu personagem, né? Invadido por Anastácia, devorador de Imaculados. Beleza. Deixa eu pegar ela aqui. Pronto, galera. É só isso aí, tá? Derrotando ela, a gente vai conseguir aqui mais uma pedra, então. Muito bom, né? Mais uma pedrinha pra conta aí. Pra gente upar mais uma arminha e deixar no máximo. Muito bom. A nossa quinta pedra de forja dracônica sombria, galera. A gente vai partir aqui da sala de orações, tá? Vocês têm que liberar o mapa da árvore sacra. Basta vocês fazerem aqui, né? O puzzlezinho dos quatro campanares aqui no Ordina. Que vocês liberam o portal que vem direto pra cá. Aí basta vocês irem descendo até chegar nessa graça aqui da sala de orações. E aí vocês vão fazer esse caminho que eu vou mostrar pra vocês. Pra gente tá pegando aí, né? A outra pedra, tá? Então vamos descer aqui. Vamos cair aqui. De boa. Aqui vai ter... Aqueles protetores da térmica, tá, galera? Vocês podem estar enfrentando ele ou não, tá? Aí fica a critério de vocês, tá? Vamos matar ele aqui pra estroval pegar a pedra aqui. Já tá mostrando pra vocês. Ele é um cara... Vamos dizer assim, tá? Bem bruto, então... Fiquem atentos aí, beleza? Ele não é um cara qualquer. Mas não é pago pra minha build, né, galera? E aqui tá a pedra. Tá matando ele e vocês ganham o cajado apodrestido. E aqui tá a nossa pedra de forja dracônica sombria. Vamos pra próxima agora. Pra gente pegar a sexta pedra, galera. Nós vamos partir do mesmo local, tá? Da sala de orações. E agora a gente vai fazer um caminho aqui que eu considero mais fácil, né? Não tem aquele bicho gigantesco ali pra gente tá derrotando, né? Aquele protetor de térmica ali. Aqui é só correria. Como sempre. Vocês podem tá pulando pra cá. Pula pra cá também. Bem rapidão, né? Essa aqui é bem de boa. Podem pular aqui. E aí basta entrar aqui e coletar no baú, galera. Não tem erro, tá? Bem de boa mesmo pegar a pedra aqui de forja dracônica sombria, cara. Muito boa. Então foi isso aí, galera. Foram seis pedras de forja dracônica sombrias no qual vocês podem guardar aí pra tá usando pras armas aí da DLC, né? Aquelas armas que vocês mais vão curtir jogar. Podem tá deixando ela aí já no máximo, beleza? Essas pedras são bem fáceis de pegar porque a gente não precisa tá fazendo nenhuma quest, beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Então não deixe de dar aquele like no vídeo, galera. Perca também um segundo aí pra tá se inscrevendo no canal. Que isso me ajuda bastante, beleza? Tenha um ótimo dia aí. E até a próxima dica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho